Mais uma questão para você da OBMEP. Considere o conjunto dos 17 números positivos, de 1 até 17. Dois números desse conjunto são escolhidos, de forma que o produto desses dois números seja igual à soma dos 15 números restantes. Qual é o valor dessa multiplicação? Bem bolada a questão. Olha, uma sugestão para você resolver seria o seguinte. Você pode pegar esses números e somar. Então, você tem aqui 1 mais 2 mais 3 até chegar ao último número, que é o 17. Isso aqui você pode somar usando lógica, pode falar que é a soma dos termos de uma PA. O importante é que essa minha soma você pode fazer da seguinte maneira. Você vai pegar o primeiro número, que é 1, mais o último número, que é 17, vezes 17, que é a quantidade, divide por 2. Isso que eu utilizei é chamado soma de Gauss, soma dos termos de uma PA, que é o primeiro mais o último, vezes a quantidade, dividido por 2. Tá bom? Mas você pode encontrar outros modos de raciocinar para obter a soma. Isso aqui vai dar 1 mais 17, 18 por 2, 9. 9 vezes 17. Então, essa minha soma daria 153. E agora eu vou pensar. Então, se eu tivesse todo mundo, a soma daria 153. Só que ele me diz que ele vai retirar dois números. Esses dois números, um X e um Y. Eu vou retirar esses dois números. E ao retirar, eu vou perceber uma determinada qualidade, uma propriedade, que é essa. Se eu pegar o 153, retirar esses dois números, um X e um Y. Só que observe que esse X mais Y vai dar uma soma que eu vou chamar de S1. Então, 153 menos essa soma S1 vai ser igual à multiplicação dos números que você tirou. Então, olha só. Eu tenho dois números. Esse meu P é a multiplicação. Por coincidência, o meu P é a multiplicação de X por Y. Então, isso que ele quer na questão. Ele quer que eu diga, olha lá. Qual é o valor desse produto? Ou seja, quem seria essa multiplicação desses dois números que tem essa característica, essa propriedade? Você entendeu? Eu tenho 17 números consecutivos, que a soma daria 153. Eu retiro dois números de lá. E ao retirar esses dois números, essa soma vai diminuir. E por coincidência, o resultado é a multiplicação desses dois números. E ele quer que eu diga qual é o valor dessa multiplicação. E aí, você pode agora fazer por... Analisando as alternativas, né? Já que eu tenho as alternativas aqui, eu posso dizer, será que esse meu produto seria 100? E o que acontece? Se a multiplicação for 100, quem seria a soma desses dois números? E se eu tenho a soma, não daria para afirmar quem seriam esses números? Então, vamos partir daí. Então, eu tenho bem aqui essa situação. Deixa eu só marcar para você. Então, essa afirmação. E eu digo, poxa, aqui eu posso isolar até o meu S. Meu S é 153 menos a multiplicação. Agora que você tem isso aqui, vamos lá. E se a multiplicação fosse 100? Será que é 100 essa multiplicação? Então, eu fiz assim. Então, meu S1 seria 153 menos 100. Aqui daria 53. Quer dizer que eu vou pegar dois números de lá, de 1 até 17, e a soma desses números tem que dar 53. Não tem como. Não tem essa possibilidade de eu escolher. No máximo seria 16 e o 17, a soma daria 33. E nunca esse cá. Então, essa possibilidade está fora. Você já arrisca bem aí. Esse aqui não pode. Agora, então, vamos lá. Uma segunda possibilidade. Um S1 igual a 153 menos... Será que vale 110? Vale 110 bem aqui. Aqui daria 43. Também não dá. E aqui eu tenho um S2. S2 não, S1. Um S1 igual a 153 menos... Será que daria 120? Porque bem aqui a letra C diz que a multiplicação daria 120. Então, aqui vai ficar 100 e... Opa! Vai dar apenas 33. Ah, se for 33, de 1 a 17, as possibilidades para dar 33 seria o 16 e 17. Mas se eu tenho aqui 16 e 17, a multiplicação não bate 120. Então, não é essa possibilidade também. Está pegando a ideia? Então, na lógica, no raciocínio, você vai matando a sua questão aí. Vamos agora observar outras possibilidades aqui. Deixa eu colocar para cá, ficar organizado para você. Outra possibilidade, será que o meu S1, que a minha soma seria 153 menos a multiplicação, sendo 130 agora. Se a multiplicação for 130, essa minha soma bem aqui vai dar... Você vai subtrair 23. E se essa soma daria 23, fica logo na face, que a possibilidade tem várias para a soma ser 23. Entre elas, tem uma logo bem bonitinha, que seria você escolher o 10 e escolher o 13. Porque 10 mais 13 vai dar 23. E se você multiplicar 10 vezes 13, vai bater 130. Dessa maneira, você vai gabaritar aqui a sua questão. Letra D. Show, show, show. Então, esse foi o meu raciocínio. Você pode comentar aí qual seria a sua ideia para resolver essa questão bem aqui. Está gostando? Deixa um like, deixa um comentário. Até a próxima!